Dois assuntos. O primeiro deles é sobre a decisão do ministro Dias Toffoli, que impede a Polícia Federal de realizar investigações no gabinete do ministro, aliás, do ex-ministro José Serra, hoje senador da República pelo PSTB de São Paulo. E a outra é o pedido de desculpas do desembargador Eduardo Siqueira, de São Paulo, também de São Paulo, acerca do incidente havido com os guardas municipais na cidade de Santos. Antes, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações no sino. Hoje eu queria tratar sobre essa questão do José Serra, que eu considero extremamente grave, como, aliás, grave vencendo a postura do ministro Toffoli em vários casos que envolvem altos figurões da República Brasileira. Isso demonstra que no Brasil existem cidadãos de várias categorias. Tem um cidadão que vai da categoria A até a categoria D. O ministro, aliás, eu quero chamar de ministro, na verdade, senador Serra, ele foi ministro em várias oportunidades, mas hoje ele é senador. E é uma pessoa que já tem uma idade bastante avançada. É um homem que, pelo seu passado, pela sua história, principalmente no começo dela, lá nos anos 60, deveria se portar adequadamente. Infelizmente, a gente sabe que no meio político, muito dificilmente as pessoas assumem comportamentos adequados. No caso do senador José Serra, o problema envolve, de novo, questões relacionadas à propina de grandes empresas aqui do Brasil, que geralmente financiam as campanhas políticas. O PSDB, de São Paulo, principalmente, já enfrenta uma grande dificuldade com o Alckmin, que está denunciado por corrupção passiva, por uma série de crimes relacionados a essa história tenebrosa de utilização indevida do dinheiro público. Nós já temos o caso do Aécio Neves, lá de Minas Gerais. E, na verdade, a denúncia recai hoje sobre o Alckmin porque ele está sem mandato, mas deverá recair também. Acredito que as pessoas que têm o mandato não vão ter nenhum problema. A Polícia Federal poderá encaminhar e o Ministério Público Federal poderá tranquilamente fazer a denúncia. A questão é comprovar. Agora, a pergunta que se faz é a seguinte, como é que se pode comprovar, como é que se pode chegar à prova da culpa de alguém se você não pode investigar esse alguém? Que é o caso dessa decisão do ministro Toffoli. Não pode investigar o Serra no gabinete, não pode investigar o Serra no celular, porque também foi dada uma decisão em que o celular dele não pode ser apreendido por determinação de juízes de instâncias inferiores ao Supremo Tribunal Federal para que se investigue o conteúdo deste aparelho. Cumpre ressaltar ainda que tudo isso acontece por causa do foro privilegiado de alguns elementos brasileiros, como deputados, senadores, presidente da República, ministros do Supremo, governadores, prefeitos, entre outros, muitos outros. Um estudo da consultoria legislativa do Senado mostra que atualmente mais de 54 mil pessoas no Brasil são beneficiadas por alguma forma de foro privilegiado. Na verdade, o foro, como um instituto da impunidade, persiste na Constituição brasileira, lamentavelmente. Em maio de 2017, o Senado votou e aprovou uma lei que acaba com o foro privilegiado. Em seguida, o projeto foi enviado para a Câmara Federal e aguarda pauta desde então. Estranhamente, o presidente Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, vem se recusando em colocar o projeto em votação. Talvez para não ser atingido. Talvez para prestigiar alguns dos seus mais diletos companheiros. O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, que foi relator da lei junto ao Senado, disse que o projeto vem sendo discutido há mais de sete anos e não se justifica tamanho adiamento. Isso beira, segundo ele, a irresponsabilidade por parte do representante de um poder. E, infelizmente, isso prova que somos os habitantes de um país onde existem cidadãos e cidadãos. Cidadãos de várias categorias. Como disse outro dia, em um dos seus vídeos, o Júnior, do MP3, aqui de Teresina, no estado do Piauí, quando ele falava sobre o caso do deputado federal Júlio César, do deputado estadual Georgiano Neto, com relação à questão das categorias de cidadão. Uns têm mais direitos que os outros. E o Serra, nesse caso, está levando uma dianteira muito grande em relação a outros políticos. Nós vimos recentemente a Polícia Federal fazer operação admitida pelo Poder Judiciário, junto ao vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, um deputado lá do Rio de Janeiro, do PSL, que é ligado ao presidente Bolsonaro. E foi feito, sobre o caso daquelas fake news, foi feita a busca e a apreensão, tanto em seu gabinete, quanto em seus escritórios de representação, no estado e no seu apartamento em Brasília. Infelizmente, essa é a realidade que nós vivenciamos. Não é um político de alto culto, não é um político que tem uma representação mediana no Rio de Janeiro, e por isso, e que hoje também tem um outro problema aí, que envolve essa questão das fake news, que o Supremo Tribunal Federal quer determinar como fake news, a movimentação que as pessoas fazem na internet, e que, por enquanto, ainda não se confirma, ainda não se comprova essa esdrúxula alegação do Supremo, através do inquérito do ministro Alexandre de Moraes, acerca da questão das fake news. Mas é lamentável, tudo isso é muito lamentável, por que o direito de uns não é igual ao direito de outros? Com relação ao juiz, ao desembargador de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, o senhor Eduardo Siqueira, ele emitiu uma nota, reconhecendo que agiu de maneira excessiva em relação aos guardas municipais de Santos, e que o fez por estar indignado com a grande quantidade de regramentos que tem surgido em função da pandemia. Pede desculpas e a gente sabe até por quê, porque ele poderá ser processado numa série de questões aí, como, por exemplo, o tráfico de influência, a intimidação, aquela maneira estapafúrdia, como ele falou aos guardas municipais, abuso de autoridade em cima dos guardas, que ele, inclusive, queria alegar que os guardas é que estariam agindo com essa questão do abuso de autoridade. O pedido do desembargador é o que se pode chamar de desculpa sem vergonha. E custa acreditar que pessoas com esse tipo de perfil podem julgar cidadãos comuns, negros, pobres, gente da periferia, gente que, a princípio, não teria qualquer representação ou não poderia ligar para a autoridade da segurança municipal, nem estadual, e nem de jeito nenhum, para autoridade nenhuma. O magistrado afirma que foi vítima de uma verdadeira armação. E ficamos imaginando esses guardas maquinando noite e dia uma forma de pegar esse desembargador de maneira desavisada. Logo ele, que já foi flagrado em outros momentos em diversos atos absurdos sobre a maneira contra os mais pobres, contra pessoas desprotegidas, repita-se, espera-se que o Conselho Nacional de Justiça se posicione corretamente e de acordo com o regramento jurídico em voga. Nada de perseguição, nada de querer dar uma lição no elemento específico. O brasileiro precisa voltar a acreditar nos seus tribunais. De todo modo, para começar, é bom saber que os guardas municipais Cícero Hilário, de 36 anos, e Roberto Guilhermino, de 41, que foram humilhados pelo desembargador Siqueira, foram homenageados pelo prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB. Eles receberam medalhas por conduta exemplar. Enfim, é um episódio que eu acredito que não vai se encerrar com um pedido de desculpas, a não ser que o CNJ tenha mudado a sua postura e assumido o mesmo perfil que assume hoje o senhor Dias Toffoli, de proteger elementos que agem ao arrepio da lei, porque são poderosos. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.